Oi pessoal, mais um vídeo aqui do Seleção Literária, dessa vez nós voltamos com o nosso tradicionalíssimo vídeo de book haul. Se você não sabe que tipo de vídeo é esse, é um vídeo em que eu apresento as novidades que as editoras estão produzindo, estão lançando no mercado. Algumas delas eu recebo, que é habitualmente, outras é eventualmente, mas estou sempre recebendo e repassando essas informações para vocês. Esse tipo de vídeo é muito interessante, vocês gostam muito e eles servem como um guia de leituras e de consumo também, por que não né? Do que você vai se planejar nas suas próximas aquisições, próximas leituras. Lembrando que todos esses livros, deixei o link fixado aqui no box de descrição e também no primeiro comentário fixado com o link, se você for comprar na Amazon, você acaba contribuindo, clicando através desse link e comprando com o link do Seleção Literária que você acaba disponibilizando a comissão sem você pagar nada mais por isso. Dessa vez a pilha não está tão grande como vocês estão vendo aqui, eu deixei aqui como fundo de cenário aqui, mas tem muita, muita coisa legal, muita coisa bacana para a gente acompanhar desses lançamentos das editoras por aqui. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos começar. Abrindo aqui a nossa pilha com o livro mais recente do escritor espanhol Javier Marias, o Tomás Nevinson, que conta a história de um ex-agente, um ex-espião espanhol que está ali numa aposentadoria precoce e é chamado de volta pelo seu ex-chefe para uma última missão. É um romance que traz um pouco de espionagem, mas também é um romance do Javier Marias que se combina com outros livros, como Um Coração Tão Branco e também o mais recente, o anterior a esse, o Bertha Isla, que esse personagem aqui, o Tomás Nevinson, teve um relacionamento com a Bertha Isla, um outro personagem de um outro livro do Javier Marias, ele faz essa combinação desses personagens. É importante a gente saborear esse gostinho aqui desse último romance, porque o Javier Marias nos deixou recentemente, então a obra dele chega ao fim, no sentido de novos lançamentos, mas tem realmente aí uma vastíssima obra para a gente acompanhar, não só esses que eu citei, como o Seu Rosto Amanhã também, uma trilogia, enfim, tem muitos livros ainda por serem discutidos do Javier Marias e até mesmo serem mais tocados, alcançados por nós, leitores e brasileiros. Está aqui o lançamento, um calhamaçozinho de suas 600 e quase 700 páginas, 650 páginas, Javier Marias aqui abrindo o nosso book haul. Aí nós temos também o Sobre Literatura e História e Como a Ficção Constrói a Experiência, do historiador Júlio Pimentel Pinto. Eu achei muito interessante esse livro, porque ele traz uma observação de como é que o historiador observa a literatura, como é que um leitor, historiador, observa a literatura dentro desse ensaio dele aqui, trazendo os métodos históricos, os métodos historiográficos para a especulação ficcional, o que tem de mais essencial dentro da literatura, que é a especulação como forma, formas especulativas da ficção, acho que é melhor a gente colocar assim. E isso ele se vale de teóricos da história, como o Ranciere, como o Didi Huberman, como o Ginzburg, para observar Edgar Allan Poe, Júlio Cortázar, Milton Ratum, Jorge Luiz Borges. Então é muito interessante a maneira que ele monta esse diálogo dentro desse ensaio aqui, entre história e literatura. E a Sofia Nestrovski até faz uma observação aqui. Ela faz uma observação de o que há em comum entre um historiador e um crítico literário. Os dois são detetives. Então fica uma observação legal aqui sobre o recheio desse livro aqui para a gente acompanhar também nos próximos dias por aqui. A gente tem também aqui o Estrela da Manhã, o mais novo romance do Karl Overknausgaard, escritor norueguês, mundialmente conhecido por conta daquela série de livros O Minha Luta. E aqui ele traz um romance em que ele apresenta o cotidiano de nove personagens, nove pessoas diferentes. Um médico, uma mãe, uma pastora de uma igreja, enfim. Pessoas comuns no seu mais vertiginoso cotidiano. E isso tentando fazer uma investigação sobre a finitude humana. Então, calhamaçozinho aqui. Quem leu, já acompanhou, disse que é impossível de largar esse livro. Tô curioso aqui para acompanhar. Nunca li nada do Knausgaard. Até comprei alguns volumes daquela série, Minha Luta, mas ainda não fiz. Vamos ver aqui se a gente abre com esse romance dele aqui as nossas leituras desse escritor. Para finalizar a Companhia das Letras aqui, a gente tem a nova edição de Cidades da Planície, que saiu pela Alfaguara do grupo Companhia das Letras, do escritor norte-americano Coma Macarty. Esse aqui é o terceiro volume da trilogia da Fronteira. Então, a gente tem finalmente republicado essa trilogia. Os outros dois são Todos os Belos Cavalos, né? E também a travessia, que eu vou deixar a capinha para vocês aí. O Coma Macarty é um escritor imenso, gigante. E a gente tem aqui a história de dois cowboys que se passam em 1952 no Novo México. Dois personagens que aparecem justamente nos outros dois volumes da trilogia. E para o ponto de partida, né? Que é um amor perdido de um deles para uma mulher. Acaba se desenrolando toda a trama desse livro aqui. Para a gente acompanhar também. Aproveitar agora fazer, maratonar os três. Eu acho que vale muito a pena a gente tirar um tempinho, umas semanas para fazer a leitura dessa trilogia. Bom, pessoal da Companhia das Letras, como sempre, meu, muito obrigado. Eu tenho aqui em mãos a Telepatia Nacional da editora Moinhos, do escritor argentino Roque Larraki, com tradição do Sérgio Caram. E esse livro, é mais um, né? Que a Moinhos traz desse escritor argentino. E essa edição aqui tem a orelha assinada pelo nosso querido amigo, o Rafa Tati, em que ele escreve aqui. A Telepatia Nacional, como nas melhores histórias da literatura fantástica, insere nomes reais em uma trama ficcional complexa. Inicia com o sequestro de índios da Amazônia peruana em 1930, que são levados através do Brasil a Buenos Aires. O objetivo? Replicar em solo portenho o projeto asqueroso europeu, que gerou lucros imensos no século XIX, um zoológico humano. Contudo, se esse enredo parece focar no passado, não se engane. Larraki se vale de tais acontecimentos com o intuito de minar nossas certezas sobre a diferença entre o real e o imaginado, a memória e o delírio, e, por fim, o que se é e o que se pode ser. Está aqui mais um livro de literatura latino-americana publicado pela Moinhos, como sempre, eu sempre reforço isso, né? A importância de publicações como essas, de editoras como a Moinhos. Mais uma belezura saindo aqui da Moinhos. Meus queridos amigos, Natan, muito obrigado por mais essa publicação. Do Grupo Autêntica nós temos duas belezuras aqui, revelando, como sempre, a versatilidade desse grupo editorial, que eu acho muito bacana. Do selo Nemo, eles me mandaram aqui esse quadrinho do Benjamin Flau, Kililana Song, essa belezura aqui, ó, que conta a história de um jovem chamado Nain, aos 11 anos, em que ele é órfão, tem só ali um irmão mais velho, que tenta lhe levar para os versos do Alcorão, mas ele é ali um personagem da rua, né? É um personagem que percorre as ruas de Lamu, no Quênia, conhecendo ali os mais diversos figuras ali, turistas ingênuos, traficantes de drogas, enfim. E a gente vai acompanhando a história desse garoto de 11 anos pelas ruas de Lamu, no Quênia. Uma belezura, já dei uma folheada aqui, vou deixar separado para a gente ler essa HQ. E do selo Autêntica Contemporânea, nós temos o Colibri. Autêntica Contemporânea é um selo recente do grupo, tem publicado muita coisa interessante, eu li agora recentemente livros da Débora Levy. E aqui mais um, para a gente acompanhar, do escritor italiano Sandro Veronese, com o Colibri. Um livro elogiado pelo Ian McKee, um dos grandes escritores contemporâneos, que conta uma saga familiar, a família Carreira, através de um personagem da família, que é uma espécie do Colibri, que se chama aqui nesse título, mas que ele vê as transformações sociais ao longo da passagem aqui do tempo dessa transformação familiar. Romance italiano contemporâneo, quentinho aqui para a gente conferir também o Colibri do pessoal da Autêntica, que é o que eu já agradeço desde já. Eu tenho também dois livros aqui, um que saiu pela editora Litoral, do Tales Asigo, que é um poeta, um escritor, um agitador cultural muito, muito importante para a nossa cidade aqui em Fortaleza, Coração da Pedra, mais um caletâneo de poemas dele aqui. Uma belezura de livro, um acabamento muito bom. Chegou aqui essa belezura, que já separei para ler. E também dele, da editora dele, A Substância, que o Tales publicou, a organização da Anateça Rocha, sobre o Juarez Barroso, o poeta da crônica canção. O Juarez Barroso foi um pesquisador da cultura popular brasileira, da música, da canção brasileira. E ele, durante muitos anos, publicou em jornais do Rio de Janeiro e dos mais diversos jornais. E aqui a gente tem a organização de alguns desses textos aqui, dos mais importantes dele, justamente com seus apontamentos, com as suas observações, com a sua visão arguta sobre essa arte. Traz esse olhar do cronista, do cronista mesmo, do jornal, do clássico ali. Aqui, com a organização da Anateça Rocha, o Juarez Barroso, o poeta da crônica canção, que saiu pela Substância. Tales, meu querido, muito obrigado e parabéns pela mais nova publicação. Eu também tenho em mãos mais um livro publicado pela PNAG, que foi o apoio que eu fiz lá, mais um dos seus projetos, que é o Sabe, da Gertrudes Gomes de Avedianeda, uma escritora cubana de meados ali do século XIX. É um romance anti-escravagista, um belíssimo resgate da PNAG. Tem uma coleção muito boa de livros, como é que ele chama a coleção? É a coleção Prosa Latino-Americana, esse é o nono volume. Recomendo que você confira os outros volumes publicados já pela PNAG, tem tudo lá no site deles. E eles também estão com uma publicação agora nos próximos dias de um novo livro, tipo um almanac desses, tipo um livro guia desse de leitura, de 250 livros notáveis. Eu estou acompanhando nas redes sociais essa empreitada deles, é um projeto muito ousado de trazer novos livros da literatura mundial, também com enfoque em literatura daqui, da nossa região da América Latina. Eu vou até fazer uma observação de que eu achei muito equivocada, a própria estratégia de marketing que eles usaram, de fazer um projeto tão robusto desse ponto de vista, de dezenas de especialistas, mas não divulgar, por exemplo, o nome desses especialistas, pelo menos não até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, e também focar em, como é que eu posso dizer, em coisas além dos livros, propriamente da obra, que não vão trazer, enriquecer muita coisa, uma raspadinha de livros em um dos catálogos, muita gente reclamou do custo, eu estou notando uma certa dificuldade lá de alcançarem os 250 mil reais que precisam para viabilizar esse projeto, passaram semanas focando numa raspadinha, é você transformar o projeto da obra mesmo, do livro em si, que tem a sua importância, num negócio secundário, é focar totalmente num negócio anacrônico, antigo, antigo mesmo, um negócio raspadinho, uma coisa antiga, é promovida pela Pinar e pelo Bookster, eu achei um equívoco, eu falo como cliente mesmo, sem problema nenhum, adoro o trabalho da Pinar, mas eu achei desnecessário gastar tanta energia nisso, e deixar, por exemplo, o nome dos especialistas até agora ocultos, a gente vai pensando, um nome ou outro, mas a gente não vê um influenciador literário ou outro que vão participar do projeto, mas a gente não vê a completude dos nomes, do estofo mesmo, que são muitos especialistas, dezenas, e saíram, quase que não foi anunciado oficialmente, não é uma pena, porque o projeto me parecia muito promissor, mas eu notei essa dificuldade nisso e eu faço essa minha observação de longe, posso estar muito equivocado, mas a observação que eu faço, pelo menos do meu ponto de vista como cliente, é esse, mas de qualquer forma acompanhe a coleção Prosa Latino-Americana que vale muito, vale muito, eu estou sempre acompanhando, sempre mostrando também aqui nos vídeos de lançamentos, eu também tenho o novo livro do Renato Pessoa, o grande poeta Renato Pessoa, este que nunca soube dar nome às pedras, saiu pela Luau Azul Edições, vale muito você conferir também, eu vou até deixar o Instagram do Renato para você acompanhar, eu gosto dos trabalhos do Renato, já encontrei outros livros dele aqui, já mostrei também em outros vídeos antigos aqui, os trabalhos do Renato, me encontrei com ele lá na biblioteca pública aqui do Estado do Ceará e ele me deu esse livro aqui, que eu faço questão de mostrar aqui também nesse book haul. Eu tenho em mãos também o Violado, o segundo livro do Hermes Coelho, é uma coletânea de poesia que ele publicou aqui pela editora Patuá, ele me mandou, além da própria obra, me mandou aqui um postal com o quadro do Van Gogh, muito carinhoso, a cartinha, eu adoro quando os leitores e escritores e pessoas que acompanham aqui o canal acabam enviando de próprio punho alguma carta, alguma mensagem, eu acho muito legal isso, fico muito feliz e honrado e está aqui o livro do Hermes para você acompanhar também, tem no site da Patuá, você pode acompanhar esse segundo livro do Hermes Coelho, que eu já agradeço muito. E chegou também aqui, Tatu, o pianista, o romance do Rodrigo Lima, na segunda edição, mas quem me enviou foi o Fagner, o Fagner Dantas, que é amigo do Rodrigo Lima e acompanha aqui o Seleção Literária, mandou uma carta também, escrita no computador, mas igualmente carinhosa e eu achei muito legal aqui contando sobre a recepção dele com os vídeos do Seleção Literária e também a recepção dele enquanto leitor, fazendo uma troca comigo aqui e comentando sobre essa nova edição aqui do livro do Rodrigo Lima. Eu agradeço já ao Fagner também e ao Rodrigo pelo carinho aqui, está aqui o romance do Rodrigo Lima para a gente conferir também. Bom pessoal, agradeço todo mundo que de certa forma enviou material aqui para o Seleção Literária, agradeço você que sempre chega ao final desse vídeo. Eu vou fazer uma segunda parte desse book haul que vai sair também em breve, mas com os livros que eu recebi de presente e alguns que eu comprei. Eu tenho duas pilhas de livros que eu ganhei de presente de uma leitora já há muitos anos aqui do Seleção Literária, então eu vou dedicar esse próximo vídeo, essa parte 2 a ela e convido você a acompanhar também se inscrevendo aqui no Seleção Literária, deixando um like. Agradeço demais todo mundo que chega ao final desses vídeos, fica um pouquinho longo, mas eu sei que vocês acompanham e eu sempre agradeço muito todo mundo que chega até o final dos vídeos, beleza? Aproveita para seguir o Seleção Literária, se inscrever e deixar o like. É isso aí, valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri